Te amo Deus Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Meu amigo é Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Ah, ah, ah Antes de eu falar, cantava solto Não tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, subaste tua vida Não tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, sábado A cor de Deus Oh, que deixa as noventa E nove, só pra me tocar Não posso mudar E esse é o mesmo Assim se entregou Oh, impressionante Infinito, sábado Amor 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 Pra mim Oh, impressionante Infinito, sábado Amor 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 Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Derruba muralhas, constrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, constrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, constrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, constrói as mentiras pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Mesmo assim, se ele for ao intento de ti Inquilito, salvo, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, salvo, amor de Deus Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu visei Outro lado eu vi, meus pedaços do chão Minha alma vagava, a escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já recebi mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Era um sério calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou por céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já recebi mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem luar Era um sério calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em campo Já fui fonte seca, hoje eu sou por céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou, meu amor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua, pode entrar Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua, pode entrar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua, pode entrar Vem me incendiar 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 Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua, tua causa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos, Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Tu és o demorador, Jesus Tu és o demorador Tu és o demorador, Jesus Tu és o demorador, Jesus Tu és o demorador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, cores que fazem vida, vida E nasce mesmo E ao invés de esconder debaixo do tapete e seu passante Eu tiro a cinzeira, jogo no lixo E deixo limpo, purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você chegar, eu vou fazer o meu chão E te dará a chanta Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Em se esse lugar Em se esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem se esse lugar Em se esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram, são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram, pare, por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse, Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a só Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tu em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o Mateus 6 em 6 dias Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim Porque eu conto tudo pro meu Pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a só Com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em mim E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu perdi o Senhor devolveu Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava E achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Naquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus E hoje eu tenho mais de milícia E hoje eu tenho mais de milícia Uma nova história começou em mim Naquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus 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 Há um tempo perto para todas as coisas Debaixo dos céis Há um tempo de ganhar e de sorrir de se ajudar tempo de abraçar Se existe aquele tempo de bonança Em que tudo dá certo Para o ego humano é bom vencer na vida Prosperar e ter sucesso Mas em tudo são loucos Existe o dia mau E quando chegar quero observar como está sua fé Quando as portas se fecham e os amigos vão embora Quando a dor aperta e como criança a alma chora Mas eu provo que eu, filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os teus planos são maiores que os teus Abra os ruídos e escute agora a voz do teu doce Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o teu corpo te encelar Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Que os dias da tua alegria já estão por mim Porque eu posso agir Ele vai agir Ele vai agir E como criança a alma chora Mas eu provo que eu, filho, tente entender Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito Porque os meus filhos são maiores que os teus Abra os ruídos e escute agora a voz do teu doce Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos Pra me adorar Tá difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo te encelar Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera Pois os dias da tua alegria já estão por mim Tá doendo, eu sei É melhor te provar de ferido que perder você Essa luta não vai te matar, você não vai morrer Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos E a minha dor é difícil, eu sei É na sua fraqueza que o meu corpo te encelar Não se apresse, não se precipite, mas em mim espera E os dias da tua alegria já estão por mim Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Porque eu vou agir Obrigado meu amigo Pai Jesus Pai Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu Te amo Tô ansioso Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você É como a morte pra mim Pois não sei viver com você Vem aqui Porque com você Então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração Uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer coca Dê-la pra você Dê-la pra você Dê-la pra você Dê-la pra você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Dou ela pra você Dou ela pra você Porque Porque Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Porque Eu amo Jesus 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 Um mês Um mês do meu centro Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês do meu centro Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Dentro de mim É felicidade Eu amo Jesus Eu amo Jesus Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada A palha espírita e chanto Na minha casa Se precisa fazer reformas Mas pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Concerto da frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer E faça a morada Vou me levantar E abrir a minha porta Esperar o meu amado chegar E quando ele chegar Vou convidá-lo Para entrar em minha casa Isso é tudo que eu preciso Isso é tudo que eu mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Entre em minha casa Venciar comigo Tua presença Tua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa É o teu lugar Entre em minha casa Vem cear comigo Tua presença Tua presença Tua presença Sempre foi meu prazer Sempre foi meu prazer Tua presença Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa Minha casa É o teu lugar Isso é tudo que eu preciso Isso é tudo que eu mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Entre em minha casa Vem cear comigo Tua presença Tua presença Tua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É o teu lugar Entre em minha casa Entre em minha casa Vem cear comigo Tua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa É o teu lugar Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espregui Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz Me alegrei Me alegrei Só de saber Que em meio a tanto Só no você Escolheu a mim Achei tão engraçado Quando você Você jose sem querer E me pediu desculpa Pai É que o dia foi difícil E eu tô Cansado Demais Achei tão lindo Eu queria que você soubesse Que mesmo quando não consegue Expressar em palavras O que sente Que é o som dos teus pensamentos Sei tudo que se passa aí dentro Do seu coração Cada intenção Já desce freio Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvintes Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado Seu rosto molhado Eu não resisto Não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar Cada madrugada Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade tem que irá dormindo Eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada Ama estar comigo Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo Aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos Te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado Eu não resisto não Porque o choro de filho Na madrugada Acerta em cheio O meu coração Eu vou honrar A madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama Pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço Você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira Dormindo E eu Te ouvindo Porque eu amo Quem de madrugada Ama estar comigo Eu amo Só você e eu E a cidade dormindo Eu amo Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobra por ladrão Foi chegando Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher Samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu sua meiga voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou-lá no calvário E perdoou-lá no calvário O ladrão Chora e grita Chora e grita e toque Toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá Você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compõe essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morto O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Que Jesus já está passando Quando Jesus já vai passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Pode o mundo inteiro me deixar Pode o mundo inteiro me deixar Pode a esperança Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Vai olhar Eu não vou desanimar Se a estrada Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Volta ao ponto de partida Peço a Deus Se a estrada é sem saída 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 Sabe a mais chorrenego com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me receitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudá-la E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E me dá forças pra vencer E me dá forças pra vencer Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entra no céu Ao lado de Jesus Meu irmão como será Será que você já pensou No que ele vai Vai falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nome Ah Ah Valeu a pena Esperar Valeu a pena Confiar E sua vida inteira Consagrar Adeus Valeu a pena Obedecer E por Jesus Aqui sofrer Naquele dia Você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu Música 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 Será que você tem noção Do que pra você está preparado O que o olho não viu, ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não há felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado Vamos tocar no rosto de Jesus, receber aquele abraço Ah, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar a Deus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus, valeu Será que você já parou para pensar Que está tão perto aquele dia É hora de se preparar E de sua vida santificar Jesus está voltando A igreja vai viver o momento mais lindo da sua história E os anjos lá no céu estão preparados Prontos pra cantar em nossa vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar A Deus Valeu a pena obedecer E por Jesus E por Jesus aqui sofreu E por Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu a pena obedecer Meu Deus, valeu Valeu a pena esperar Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar Adeus Valeu a pena Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofreu Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu Eu era aquele anônimo em Lodebá Meu pai seria o rei, mas morreu E eu fiquei sozinho, sem ter pra onde ir Foi que alguém de Lodebá me acolheu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Meus pais trazem as marcas do que aconteceu Ficaram atrofiados como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro, mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo, um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renasceu E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que era meu Quem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Vem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci Aqui estou eu Eu sofri, mas eu venci Pode o mundo em que eu me deixe Pode o mundo em que eu me deixe Pode o mundo em que eu me deixe Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me abandonar E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer E se o mundo me esquecer